O jogo virou pro meu lado, de nave eu passei voado Tu nem viu seu verme safado, só venho te passar visão Tem que ter disposição, porque a firma tá me roubando a cena Na rima nós ataca o sistema, fogo dos moleque é o problema Faço panco, isso é minha vida, afunda-se e se te intimida Vem ver se não vacila, vacila o que se envolve Chega e vacila na pista, cagueta e se enrola Depois liga pra polícia, por isso que eu te digo O mundo tá revirado, dá pra contar nos dedos Quanto cê tem do seu lado, o jogo virou pro meu lado Com Deus eu fui abençoado, hoje vários quer tá do lado Mas antes nunca somaram, sai Zika, sai do meu lado O jogo virou pro meu lado, agradeço que Deus tem me dado Meu sonho tem realizado, de nave eu passei voado Tu nem viu seu verme safado Tu nem viu seu verme safado Só vem eu te passo a visão Tem que ter disposição Porque a firma tá me roubando a cena Na rima nós ataca o sistema, fogo dos moleque é o problema Faço panco, isso é minha vida, afunda-se e se te intimida Vem ver se não vacila, vacila o que se envolve Chega e vacila na pista, cagueta e se enrola Depois liga pra polícia, por isso que eu te digo O mundo tá revirado, dá pra contar nos dedos Quanto cê tem do seu lado O jogo virou pro meu lado Com Deus eu fui abençoado Hoje vários quer tá do lado Mas antes nunca somaram Sai Zika, sai do meu lado O jogo virou pro meu lado Agradeço que Deus tem me dado Meu sonho tem realizado De nave eu passei voado Nem viu seu verme safado Nem viu seu verme safado DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas